Salve, gordinhos e gordinhas da farmacêutica, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, segundo vídeo do ano Epa! Hoje a gente vai falar um assunto muito importante na minha vida Que aí vocês vão saber até o final do vídeo Mas antes, antes pra vocês saberem a história, o que aconteceu O que estamos celebrando hoje aqui Já deixa, né? Aquele grande like Compartilha, comenta e se inscreva no botãozinho vermelho Assinem o sininho, pelo amor de Deus Que é só assim que vocês vão receber vídeo, velho E mesmo assim, só se foi milagre Tá aparecendo também em nossas redes sociais Os links estão na descrição, a gente faz lives frequentemente Ou no Facebook ou no Instagram, demorou? Bom, tudo começou lá nos anos Sei lá quando foi o ano que eu comecei esse vício Que vocês vão saber até o final Eu tinha dois A gente já falou isso em alguns vídeos antigamente, né, gordinha? Sim, de fato eu acho que a gente fala todo ano, né? Eu não tô aqui pra falar que você que faz esses dois vícios que eu vou falar no vídeo É uma pessoa ruim por causa disso Ou porque você é fraco Ou isso ou aquilo, ok? Eu só tô expondo uma experiência que eu celebro isso todo ano Porque pra mim, pro Dan, é importante Então eu gosto de falar pra vocês E talvez possa ajudar também pessoas que queiram parar com esses vícios que eu parei Então tudo começou na época que eu tinha uma banda Lá pros anos 2006, 2005, acho eu Começou numa brincadeira, né? De provar, provar Sim, eu comecei a fumar cigarro E era o cigarro gudã Naquela época Graças a Deus não tem aqui nos Estados Unidos É, somente tem na Indonésia e no Brasil Eu acho que só tem nesses dois países Pode ser que tenha em outros lugares, não é mesmo? Mas lá no Brasil tinha e foi um dos cigarros que, ah, deixa eu provar Porque é de canela e tal Fui lá, provei E aí, onde tudo começou E o outro vício é as bebidas, galera Que eu antes da banda já bebia Quando ia pro churrasco e tudo mais Mas não era tão forte quanto o cigarro ficou, ok? O engraçado é que eu também bebo Mas se eu bebo água e chá, só E café Vai continuar Continuando É, tipo, o cigarro pra mim era um vício muito mais forte do que a bebida, ok? Pra mim foi muito mais difícil parar o cigarro do que a bebida Eu acho que isso é típico mesmo Porque cigarro vicia muito mais do que álcool Mas no passado de uns anos eu sim continuei fumando e bebendo Mas fumando mais, obviamente Porque eu bebia, às vezes bebia, tipo, em churrasquinho Uma festa Algo do tipo Eu não era de, tipo, sempre estar todo dia bebendo alguma coisa, sabe? Sim Pra você, bebida era uma ferramenta social Pra você se divertir mais Pra você se soltar mais Não era uma coisa que se alguém arrancasse de você Você ia ficar completamente Fisicamente mal Por falta de álcool no corpo Exato E, tipo, não era algo que me pedia Eu tenho que beber, eu tenho que beber, eu tenho que beber E depois... E depois, teve a virada do ano De 2012 pra 2013 Foi no qual eu falei Eu não quero mais Eu sei que meu pai tá no hospital Eu até fui passar a virada do ano na praia Com meu amigo e tudo Pra não ficar pensando como meu pai estava Meu pai passou sozinho no hospital A gente não pôde visitar ele na época Ele tava na UTI Lá em Santos A partir daquele dia Eu falei Dia 2 de janeiro Que é hoje dia 2 de janeiro, né? Eu falei Não quero mais Não quero mais isso pra minha vida Eu sei que meu pai tá passando Foi esse um dos problemas Que ele teve Por ter um infarte Uma das causas foi essa E os médicos até falaram Que foi até bom ele ter parado antes Do infarto Porque senão provavelmente Ele não tava mais entre nós Hoje meu pai tá muito bem Ele passou já por duas cirurgias Graças a Deus E a mais recente foi Que ele teve que abrir aqui Tudo e fazer algumas coisas no coração Na época ele só foi pela veia E pôs um estente na veia E vamos parar aqui E pausar por um minuto E simplesmente dar graças a Deus Que ele... Seu pai nasceu E vive agora Em uma época em que A ciência da medicina Está muito avançada Tem muitas opções Pra quem fica doente E é uma benção isso Que tem tanto médico bom No mundo hoje em dia E aí a partir disso Eu resolvi parar E eu não vou falar Eu vou falar uma coisa pra vocês Antes de falar outras coisas É... Ficou marcante também Porque foi o ano Em que a gordinha Foi na minha igreja Que foi na época Que eu me batizei É... Ele parou de fumar E beber no dia 2 de janeiro De 2013 E eu cheguei na igreja dele No final de junho Do mesmo ano Sim, e aí foi na época Que eu me batizei E isso tudo ficou marcante Pra mim até hoje Eu lembro Foi um ano top, hein? Sim, foi o ano que Parei de fumar E beber Depois meu pai se recuperou Me batizei E a Abby apareceu Lá na minha igreja É... Na época ela era cristã ainda Mas hoje não mais Eu meio que achei ele Meio chatinho, né? Eu meio que falei Pensei comigo Nossa, que saco Mais uma pessoa Agora ele me cumprimentou Porque eu tava meio mal Naquele dia Ele deu oi em inglês E aí eu ignorei ele Porque eu tava tendo crise Naquele dia Pra quem tá aí no canal No tempo sabe As coisas que a Abby tinha E tudo mais E naquela época Ela tava tendo as crises dela Foi interessante também Que a minha irmã E meu sobrinho Era pequeno naquela época A minha irmã lembra Até hoje de ter visto a Abby E é engraçado Como o mundo gira, né, cara? A minha irmã viu a Abby Na igreja E depois... Eu falei com ela Tentei falar, né? Eu tava falando em inglês Eu lembro de uma cena Em que ele tava tentando Beber água E ela meio que ajudou ele A subir pra beber água Eu lembro dessa cena Na minha cabeça Eu lembro, assim, muito bem Do rosto da minha cunhada E, assim, eu fico arrepiada Pensando Poxa, eu falei com minha cunhada Naquele dia Eu nem sabia que ia ser Minha cunhada Que hoje em dia Eu ia contar ela Como uma pessoa Que eu amo muito Eu nunca imaginei isso Como Deus é... Como os planos de Deus São incríveis Não é mesmo? Eu costumava falar Que Santos era um ovo Uma cidade, um ovo Tão pequeno Que todo mundo sabe De todo mundo Mas, na verdade, o mundo é um ovo Porque, na boa... É, o mundo é um ovo Olha o que aconteceu Uma pessoa que veio dos Estados Unidos Conheceu ela lá na igreja E depois casou E agora é cunhada E eu fiquei na casa dela Em Portugal Tipo, que loucura A Abby voltou, claro E a gente é casada Tem um vídeo no canal aí Que fala como a gente conheceu Eu acho que seria bom Um dia fazer aquele vídeo novamente Com um sotaque melhor É, vamos ver Mas, basicamente Depois de tudo isso A luta foi constante E ainda é, gente Eu não vou mentir pra vocês A luta é... Todo dia, velho Sério Tem dias que eu nem sinto Mas tem dias que eu sinto Uma vontade tremenda De comprar um cigarro e fumar Bebida, não Eu não vou mentir pra vocês Bebida não tem a mínima vontade Tem, às vezes, tipo, numa festinha Eu vejo pessoas bebendo Dá vontade De, ah, vou tomar um copinho só Mas não, cara Não é insuportável Pra você essa vontade É, é muito mais suportável A bebida Do que o cigarro Sério, de verdade Por isso que, ultimamente Eu como muito chiclete Porque é uma coisa que... Você come? Você até engole? Meu Deus do céu! Não pode isso, amor! Ok, moça Dá pra ser nossa Uma chiclete Uma coisa que me faz Perder a vontade Eu sei quando ele tá com vontade de fumar À noite Ele começa a abrir o pacote de chiclete Começa a botar um monte de chiclete na boca Aí eu ouço E eu sei Pronto, ele tá sentindo tentação E eu pergunto Amor, você tá ansioso? É, tô Aí ele abre o pacote e bota mais na boca E eu falo Amor, você tá querendo fumar? Não, mas de verdade eu tô Como é que tu sabia? Porque tava mastigando alto, caramba Tô tentando dormir É, cara E um amigo meu Da minha igreja na época Falou Cara, primeiro ano Você tá celebrando Primeiro e segundo ano São fáceis É Os mais difíceis São os próximos Ele falou que depois de passar De quatro ou cinco anos Começa É mais ou menos nessa fase Que começa a ser mais difícil E são os piores Cara, não vou brincar não Tá difícil E eu dou graças a Deus Que cigarro que eu fumo Não tem aqui E não tinha em Portugal Quando tava em Portugal Isso ajuda a não ter o cigarro aqui Porque os outros Não têm a mínima vontade de fumar Eu acho que às vezes Eu tenho dificuldade Ao entender como que é Essa experiência Porque eu nunca bebi Só bebi, tipo Numa igreja, né Quando eu tinha o vinho e o pão E aí eu tomei o vinho Era vinho de viragem Eu não gostei Eu era muito pequena Eu já tive a oportunidade de beber Apesar de ter apenas 19 anos E aqui a bebida alcoólica É proibida para menores de 21 anos Mesmo assim Eu já tive a oportunidade de beber E eu escolhi não beber Mas pra mim, assim Sendo que eu nunca provei Nunca experimentei Nem cigarro Nem bebida alcoólica Eu nunca, assim Sentia uma falta Porque, como dizem, né Como que você vai sentir falta Daquilo que você nunca teve Eu já senti um pouco de, tipo Queria saber como que é o gosto Do vinho e coisas assim Mas assim Não é nada demais Agora, cigarro Me dá medo Porque eu tenho asma Se eu começasse a fumar Daqui a 5 anos Eu já to com câncer Lembrando que eu tinha bronquite Então É, ele era meio Olha, vou te falar Eu não tinha tanta crise Quando eu fumava É engraçado É meio impressionante Essas coisas Assim, isso é enganador Porque, na verdade Estava te fazendo muito mal Só que você não sentia os sintomas Pode ser Se você tivesse continuado Você já estaria com algum câncer Ou algo assim Se você é uma pessoa Se você é uma pessoa que tem vontade E não tá com câncer O cara, vá, lute Corra atrás Porque, cara Minha vida mudou Na época que eu tava em Portugal Eu via Sabe quando você tá Com muita química dentro de você Meu catarro não tava saindo branco Nem verde Tava saindo preto Então, tipo Eu vi ali O quanto que eu Fumei No meu passado Na época que eu tava em Portugal Andava ali Com as plantações Tudo Fazia bem pra mim Se alguém Estiver comendo Nesse momento Assistindo esse vídeo A gente quer pedir desculpas Pela Pela Informação extrema É, foi mal Eu quero falar uma coisa Mais pessoal Eu me orgulho muito Desse homem Eu sempre falo isso Mas eu Eu realmente penso assim Que ele é um lutador Ele é um guerreiro Eu tenho muito orgulho De ser casada com ele Eu me sinto honrada E ele me inspira Porque Assim Eu nunca tive dificuldades Com vícios Em Comidas Ou Comidas não Mas Bebidas E cigarro Mas eu já tive Dificuldades na vida E é muito bom Ver ele lutando Todos os dias Pra não cair na tentação E amor Obrigada por me inspirar Parabéns Cinco anos longe dos vícios Parabéns amor Você é um guerreiro Muito obrigado E eu Continuo é assim Muito obrigado E eu espero fazer um dia Um vídeo de dez anos Você vai fazer Se você gostou desse tipo de vídeo Quer ver mais vídeos desse ano Deixa aquele likezão Já tu deixou no meu Compartilha Comenta Se inscreva aqui no logozinho Do Casamérica E por favor Assine o sininho E assistam Os dois últimos vídeos Que estão aparecendo agora Na tela Vá lá Assintam e deixam Um grande like Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau Tchau